Olá a todos bem-vindos à 12ª aula do curso de eletrônica fácil e prático. Vamos terminar nessa aula o que começamos na 11ª fonte de alimentação. Ainda vamos falar um pouco do circuito e também montar a fonte de maneira prática. Então se você não é inscrito ainda no canal peço que você se inscreva deixe aqui o seu like e marque o sino de notificações para receber notificações dos nossos próximos vídeos ok então sem mais demoras sem enrolação curso de eletrônica fácil e prático. Vamos lá. Bem primeiro vamos ver aqui na caixa como é que nós vamos planejar a colocação da do material né só soltar esses pinos de trava aqui vamos subir aqui opa a fixação vou fazer essa parte aqui a parte da frente da caixa né vamos dizer assim o painel isso é a tampa superior e né vamos lá dá bem para o transformador entrar aqui atrás né aqui eu posso colocar o suporte do fusível aqui na parte de trás e também fazer o furo para a saída do cabo da rede alimentação e aqui como vai ser o painel frontal aqui onde vai ser o painel frontal eu vou dividir deixa eu ver mais ou menos assim aqui interruptor nesse canto depois o painel com voltímetro e amperímetro depois o potenciômetro e depois o borne de saída que fica aqui o botão liga e desliga aqui o painel o potenciômetro ajustar a tensão a tensão e os borne com as saídas desse lado ficam os quatro aqui na frente que são aquelas informações que eu preciso ter à frente da nossa fonte e ainda fica um bom espaço aqui para a gente colocar a placa né então vamos as furações e todas as outras coisas né vamos lá vamos começar então com a furação aqui do nosso da nossa chave de potência né vamos lá começar o furo vai fazer um pouquinho de barulho bom tirei um pouquinho da sujeira tava cá né ficou aqui a chavinha power agora vamos fazer a furação para o borne né deixar por último essa furação aqui que é mais complexa o espaço que sobrar a gente consegue trabalhar melhor né talvez eu faço um pouco mais para cima vou centralizado ainda não sei vamos vamos ver isso que eu tô usando aqui gente não é uma broca tá isso é uma fresa tá a fresa ela 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 tanto perfura quanto ela come de lado também tá isso eu usei é usava muito numa máquina cnc que eu tinha aliás o vídeo está aqui no canal vocês podem procurar lá eu fiz uma máquina cnc isso foi em 2000 e aí eu já nem me lembro o ano acho que foi 2013 2014 é um vídeo já bem antigo no canal mas esse vídeo já tá no canal tá bom desse borne gente é que esse borne com rosca é que ele tanto serve para você colocar um pino banana por aqui como ele também tem um furo tá vendo aqui ele tem um furo dá pra ver você pode meter o fio aqui e atarrachar travar o fio aqui entendeu então ainda tem isso aqui e agora sobrou o espaço eu vejo aqui mais ou menos como é que vai ficar o espaço eu tenho aqui um eu vou colocar aqui tá pra manusear bem o potenciômetro dá pra ver bem que eu puxar mais pra cá possível ele pra poder também não ficar muito apertado aqui o potenciômetro né vamos marcar assim e eu vou tentar também colocar um pouquinho mais alto e como isso vai ficar assim se ficar muito lá embaixo bom o que eu fiz aqui foi medir com o paquímetro aqui as medidas né tirar aqui a gente trava o paquímetro aqui né e aí com o próprio paquímetro a gente risca 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 risquei aqui depois medir a largura também travei aqui trava e aí risquei aqui né então agora é só furar com calmo bem como vocês podem ver muita sujeira depois né aqui temos o nosso tá bem ajustadinho isso o nosso furo para colocar aqui o tá bem apertadinho isso bem ajustadinho já temos o furo para colocar o nosso voltinho não vou travar ele agora no lugar o furo já tá feito já dá pra entrar lá tá vendo só pra não depois não ter que tirar as travas de novo né vou agora fazer o furo para nosso potenciômetro viu pus ele um pouquinho mais alto porque eu acho que vai vai resultar melhor né ele um pouquinho mais alto não quis botar ele centrado acho que vou colocar um pouquinho mais alto mesmo porque ainda vem a tampa em cima tá vendo depois a tampa vai ser muito alta vai ficar tudo muito baixo aqui bom bom passei até mais curvinha aqui porque realmente é isso aqui quando você corta é uma poeirada que só ainda tem aqui dentro da caixa ó e ainda tem nas mãos aqui tudo bom vamos lá então ficou assim aqui o liga e desliga aqui o amperímetro o nosso potenciômetro para ajustar a tensão e a saída dos bordes eu vou agora fazer aqui a saída da fiação e também o buraco para o suporte do fusível ok falta só isso acho que é só isso em termos de furação para a caixa vamos lá bom terminei aqui as furações coloquei aqui o suporte a fusíveis na parte de trás fiz aqui um furo meio ovalado porque meu cabo é oval né ele tem esse formato aqui depois é só colocar uma presilha uma abraçadeira de nylon atrás para poder ali não sair colocamos cá o transformador ele vai ficar nessa posição ali já está os furos do transformador e em termos de furações acabou não há mais o que furar aqui na placa já está feita depois é só pôr a a travinha aqui põe-se a travinha né para ficar fecha-se a caixa e aí fica a fonte desse jeito né tem aqui os terminais o ajuste de tensão aqui está o nosso medidor de tensão e corrente e o liga e desliga aqui atrás fica assim e fica uma caixinha bem resistente essa caixa aqui como eu disse para vocês ela é realmente é bem resistente ela é até a prova d'água porque essa caixa aqui ela agora já não está porque está furada né mas quando ela não está furada ela pode ser vedada aqui a prova d'água vamos dizer assim a prova de chuva né mas de qualquer maneira depois eu vou estudar se isso aqui vai aquecer se não vai como é que vai ficar essa temperatura porque nós temos que fazer a ventilação dela também tá porque essa caixa não pode ficar assim totalmente hermética né a não ser que a gente perceba que a fonte mesmo com uma carga de um ampere e meio não não tem aquecimento a gente faz um teste é verifica com ela fechada vai monitorando eu posso botar o o termômetro aqui dentro fechar a caixa e deixar ela aí funcionando uma hora por exemplo um ampere e meio e ver como é que se comporta os componentes como é que chega a temperatura lá dentro e aí se a temperatura não subir muito a gente pode dispensar a ventilação se subir a gente faz a ventilação para que ela possa é ventilar e chegar a uma temperatura correta de funcionamento né agora vamos a vamos a montagem em si né a montagem cá bem fiz aqui um esquema esse esquema é o mesmo que está lá na na internet né e vamos dar uma pequena revisão aqui para a gente poder começar a nossa montagem como vocês sabem o TO 220 é esse invólucro então todo esse invólucro semelhante a esse aqui a gente chama de TO 220 tanto o o chip o LM317 quanto o tipo 41 tem o mesmo invólucro ele aqui está com o dissipador né deixa eu só tirar ele aqui do dissipador não é uma tarefa assim muito fácil deixa eu pegar um alicate pronto deixa cá tanto o tipo 41 quanto o o LM317 tem o mesmo invólucro vocês vejam que eles são idênticos os invólucros só há diferença aqui pelos números impressos no componente tá mas isso aqui é um transistor e esse aqui é um circuito integrado eu para que vocês possam ver melhor né esse aqui é o LM317 e este aqui é o tipo 41 aqui está a nossa fonte de corrente alternada que é a nossa ficha nossa tomada na parede vem daqui a alimentação ela tem que ser concordante com o transformador que você tem aí aqui nosso secundário né vem para cá entre positivo e negativo do diodo e aqui também entre positivo e negativo do diodo são os pontos da corrente alternada entrando aqui os pontos positivos sai para o positivo do meu circuito que vai aqui aqui alimentar o meu LM317 que vai fazer a estabilização e a regulagem da minha fonte né e aqui alimentando o coletor do tipo 41 que vai fazer a potência ou seja vai fazer a o suporte de corrente do nosso circuito fonte certo aqui esse resistor não calculei porque eu vou passar o cálculo para vocês e vocês vão fazer aí consoante a tensão que vocês tiverem na fonte ok então o valor do resistor para acender o LED vai depender do LED que você está usando obviamente existem LEDs de 10mA 20mA sim a gente já vai ver isso tá e aí também a tensão que temos aqui consoante o LED a tensão vamos descobrir o resistor que vamos pôr aqui né no meu caso eu não vou usar o LED porque como eu vou colocar um painelzinho lá com com a tensão e a corrente ele acende de imediato então não preciso colocar o LED caso você não tenha uma solução mais barata para indicar que sua fonte está ligada é o LED e o resistor certo aqui o LM317 aqui nós temos a entrada no pino 3 vamos ver que o pino 3 é o pino daqui ou seja, é este pino de cá visto daí é o pino da direita certo o pino 2 é o central certo e o pino 1 que é o ajuste é o pino da esquerda então a esquerda fica o ajuste no centro o pino 2 é a tensão de saída tá e a direita no pino 3 é a nossa tensão de entrada o potenciômetro está cá nós vamos a 2x apenas no potenciômetro que vamos ligar o tp dele a um extremo né saindo aqui para para o pino 1 e para o resistor de 220R que é o nosso resistor fixo nesse circuito e o outro lado que vai ficar é o outro extremo do potenciômetro vai ficar aqui no neutro tá nosso potenciômetro não está aqui na bancada porque já está aqui na caixa já está lá na caixa né e aqui 1 capacitor eu não botei valor aqui também porque esse valor aqui pode ser variável se você não tiver o valor que eu tenho aqui pode ser um pouco maior um pouco menor eu vou colocar aqui um de 1uF que é o o o eletrolítico que eu tenho cá eu vou botar aqui ó agora na frente de vocês aqui 1uF mas esse meu aqui é 1uF por 50V quer dizer ele vai suportar aqui tranquilamente a tensão que eu tenho aqui na saída mas ele pode ser de 2,2 ele pode ser de de meio micro entendeu o importante que ele não seja muito abaixo de meio micro porque todos os data sheets todas as folhas de dados que eu vi aqui do LM esse filtrozinho aqui sempre está por volta de meio micro um micro dois micros né então é o que eles aconselham lá no na folha de dados do componente é o que eu estou usando cá e o nosso tipo 41 que é a nossa saída né que representado aqui por nossos componentes temos aqui a esquerda esse pino da esquerda a base temos ao centro o coletor lembre-se que no transistor tipo 41 com essa chapa atrás o coletor e essa chapa são a mesma coisa ou seja o potencial que tiver aqui no coletor ligado ao coletor vai estar na chapa também né se eu botar aqui 30 volts aqui também terá 30 volts então dependendo de como é que você vai fixar o seu dissipador aí e também de como é que você vai colocar você precisa aqui de um isolador de uma mica para isolar um parafuso com um isolante tá ok? o meu aqui não vou precisar porque o meu dissipador ele é isolado ou seja ele não vai a nenhum lugar do circuito ele não vai ter contato com nenhum lugar do circuito então ele vai estar energizado com 30 volts mas ele vai estar isolado do circuito todo então não é necessário mas se você vai colocar um dissipador que possa ter contato mesmo que mesmo que seja mesmo que seja acidental é bom você colocar aqui uma mica para que você não tenha esse potencial aqui para você não fechar curto no seu circuito e não queimar seu circuito entendeu? então se você tiver mesmo que seja por uma emergência ou seja por um acidente é bom você colocar o isolamento e assim fechamos todos os componentes aqui da placa temos a nossa placa eu pedi para você se comprar sem comprar sem placa perfurada com listas existe só com furos eu acho que com listas aqui se adequa melhor eu gosto mais de trabalhar essa com com trilhas retas ok? e nós vamos começar agora a montar nossa fonte a idealizar nossa fonte segundo o esquema ok? vamos lá bem como é que nós começamos então a a pensar como colocar nós temos linhas aqui nessa direção que conduzem nessa direção não temos linhas que conduzem vendo aqui de ao contrário vocês conseguem perceber tá vendo? as linhas de cobre elas seguem ao longo da placa o que que eu vou fazer? eu não vou usar obviamente essa placa toda o que que eu vou fazer? eu vou começar começar por aqui começar pelo pelo início da fonte ora o transformador não vai entrar nessa placa ou seja eu preciso de dois terminais para ligar a minha ponte retificadora e também mais dois para ligar o meu positivo e o negativo onde vai entrar capacitor ou entrar o led e entrar todos os outros componentes então eu vejo aqui mais ou menos vou começar por esta ponta daqui para lá né? eu acho que eu devo usar mais ou menos uma parte assim da placa e uma parte assim mas eu não vou cortar a placa antes porque? porque posso ser que eu preciso de mais uma ou duas linhas e aí depois de cortar a placa não há mais jeito então o que eu faço? eu vou colocar os componentes no local vou planejar depois eu marco onde eu coloquei e vou fazer os cortes para que não haja curto aqui na placa né? eu vou colocar o componente e aí depois tem que se cortar aqui as trilhas de acordo com o esquema para que ela possa ficar corretamente ligada sim? então vamos iniciar então pelos capacitores esse é um processo que a gente vai fazendo tentar te ver vai colocando vai medindo e vai colocando e quando estiver pronto eu vou tirar tudo aqui e vou mostrar o desenho da placa como ficou bem como eu falei vamos fazer parte a parte vamos fazer então primeiro a ponte retificadora e aqui na ponte retificadora vocês veem que os positivos estão aqui os negativos estão aqui aqui um positivo negativo e um positivo negativo o que que eu vou fazer? vou cortar as trilhas aqui aqui e aqui para que aqui nessa linha até lá embaixo corra positivo e nessa linha até lá embaixo corra positivo detalhe como estamos falando de um ampere e meio e aqui é uma trilha bem fininha está vendo? eu optei por fazer está vendo aqui o negativo? eu tenho aqui o negativo e uma trilha por fora então eu vou usar essas duas trilhas e também vou fazer isso no positivo esta e esta de fora eu vou eleger essas duas trilhas como positivos para que eu tenha mais trilha entendeu? e aí eu não tenha problema de rompimento ou aquecimento nessa trilha por corrente elétrica tá ok? se fosse uma corrente baixa a trilha aqui é suficiente mas como é uma fonte de alimentação um ampere e meio é bom a gente colocar mais de uma trilha no negativo e mais de uma trilha no positivo para que essa trilha se preserve tá ok? então é isso que eu vou fazer vou fazer o corte aqui tá? vou fazer o uma inserção aqui para colocar o fio aqui e aqui e aqui e aqui no meio entendeu? então o fio vai entrar aqui no meio do lado de um lado do transformador e o outro lado do transformador vai entrar aqui entendeu? e aqui sai o positivo e aqui sai o negativo né? estou fazendo passo a passo mas depois eu vou mostrar tudo soldado com as trilhas já cortadas para que você possa perceber como é que ficou a placa pronta certo? vamos seguindo passo a passo bom então temos aqui a nossa plaquinha ficou bem pequena e vamos rever aqui as explicações né? aqui nós temos a nossa ponte retificadora e como é que vai ficar aqui a ligação dela aqui nesse ponto vai se ligar o positivo você vê que aqui ocorri duas barras essa e essa aqui são positivas até lá embaixo tá vendo? então numa dessas duas a gente liga o positivo ela que tem um jumper aqui ó tá vendo? aqui pega o positivo do capacitor e com a própria perna do capacitor eu fiz ela pegar a outra trilha por que que eu coloquei duas trilhas no positivo? por questões de corrente tá? a mesma coisa eu fiz aqui no negativo essas duas últimas trilhas aqui são negativo e com a própria perna do capacitor eu conectei as duas trilhas assim a corrente fica distribuída entre as duas trilhas e evita qualquer rompimento da trilha por excesso de corrente aqui nós temos as quatro pontas da nossa ponte retificadora virando aqui você vê que esta ponta aqui e esta aqui ou seja vou mostrar com a caneta que eu acho que é mais fácil esta e essa tá vendo? esta e esta são as pontas onde nós vamos ligar nosso transformador ou seja onde vai entrar a corrente alternada certo? e esta a positiva e esta negativa se for virar aqui você vai ver que a negativa está aqui nesses dois de baixo aonde está o negativo do nosso capacitor tá vendo? uma, duas trilhas aqui negativo e aqui também uma, duas trilhas para o positivo vamos seguir o nosso positivo ele passa aqui no capacitor aonde ele tem um jumper aqui com a própria perna do capacitor aonde ele está ligando o positivo do capacitor certo? né? e aqui ele é ligado ao pino 3 que é a entrada do nosso CI tá lá o pino 3 do nosso CI está aqui certo? então o pino 3 se alimenta aqui do nosso positivo aqui eu liguei em uma perna só porque essa corrente aqui é pequena não precisa ligar nas duas pernas né? depois temos aqui o pino 2 do nosso do nosso CI que vai direto a base do nosso transistor como está lá no esquema tá vendo? ele vai direto a base do nosso transistor e temos também o R 220 ou seja esse resistor de 220 ohms que vai do pino 1 para o pino 2 ó entre o pino 1 e o pino 2 tá aqui ele né? entre o pino 1 e o pino 2 né? entre o pino 1 e o pino 2 temos também temos também aqui na ligação esse capacitor que vai do pino 2 para a massa pino 2 para a massa junto com a base do transistor então vamos lá tá aqui no pino 2 deixa eu colocar aqui isto tá aqui no pino 2 né? vem aqui e amassa aqui tá vendo? ó aqui no terra tá vendo? terra aqui do capacitor aproveitei também a perninha dele para juntar aqui para fortalecer as trilhas aqui e para a massa certo? aqui atrás eu fiz um jumperzinho que é para poder como vem o positivo aqui viria num pino só eu fiz um jumper para ele poder pegar as duas trilhas e tem a mesma questão ou seja aqui no coletor do nosso tip 41 que é esse pino do meio com esse jumper o pino pega as duas trilhas e não tem problema de corrente para cá aqui eu coloquei uma pontezinha fiz com os próprios terminais que eu cortei dos 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 diodos fiz aqui uma ponte aqui vai ligar a nossa a nossa saída negativa e aqui a nossa saída positiva ok? fica bem fixa essa placa tem um furo muito pequeno o fio que eu vou ligar lá é um pouco mais grosso ia ficar difícil de ligar aqui então nós já ligamos aqui direto no... nessa pontezinha ela cumpre duas funções que é de ligar as duas trilhas ao mesmo tempo tá vendo que eu dobrei as pernas dela aqui para fora para poder pegar as duas trilhas e aqui também são duas pernas pegando as duas trilhas né? cumpri duas funções pega as duas trilhas e ainda por cima eu posso colocar o fio aqui e soldar o fio ele vai ficar bem fixo fixo ficam faltando aqui é... os dois fios que saem pro... pro... potenciômetro que vai fazer o ajuste de tensão e os fios do transformador que vão entrar né? como eu já disse aqui e aqui positivo e negativo e aqui e aqui os dois fios dos transformadores do transformador desculpa só um transformador né? aqui ficou bem pequena né? eu cortei aqui com estilete aqui também deu para cortar com estilete essas placas aqui você passa o estilete assim várias vezes passa assim várias vezes e depois só dá uma torcidinha nela que ela quebra certinho faz claro um... passa aí mais cinco, seis vezes bem forte né? quanto mais vezes você passar bem forte isso aqui enfraquece e aí fica fácil de você quebrar a placa ela quebra certinha na... no modelo certinho né? uma coisa quando vocês fizeram o corte das... eu não sei se dá aqui vou ver se eu consigo localizar localizar isso quando vocês fizerem aqui o corte das trilhas procurem fazer um corte um pouquinho mais largo e também verificar se não ficou rebarba do... do cobre causando curto depois faz uma passagem aqui com o multímetro vê se as trilhas não estão em curto antes de ligar porque senão você pode danificar o... o seu circuito acabado de fazer né? então vamos botar agora isso lá na nossa caixa e vamos fazer os testes né? se aquece se não aquece se funciona direitinho vamos lá bem vamos lá eu vou primeiro ligar aqui a placa com o transformador tá aqui nossa caixa tá ok e... o que que acontece? hum... o meu transformador ele é um 12 mais 12 e eu vou usar aqui os dois terminais que tem a tensão maior e... e como é que eu sei quais são os dois terminais? você... é fácil você pega o multímetro ok? e aí você coloca aqui o multímetro na escala ômica você pode botar aí com 200k ou 2k não sei qual é a sua escala pode ser que ele seja automático também hum... conforme a sua escala e você vai medir por exemplo eu vou medir aqui eu já sei que esse aqui é o primário mas por exemplo a característica do primário vai ser essa aqui ó você vai medir aqui ó ele tem 139 ohmos né... 139 ohmos né... então aqui na escala 2k se eu baixar aqui para 200... 200 ohmos né... ele vai me dar até um pouco mais para esse 138,4 ohmos bom... isso aqui é um 220, tá? se ele for... 110... ele deve dar uma resistência menor que essa, tá? mas vai ser sempre uma resistência aí próximo de 130, 70 ohmos vai rodar em... em torno disso 110 volts 127 volts vai rodar em torno de 70 ohmos 80 ohmos tá... aqui tá dando 100 e... quase 140 ohmos né... bom... vamos fazer isso aqui a mesma coisa no nosso secundário que é a saída e olha o que vocês vão ver aqui ó... 1,4 ohmos olha o que vocês vão ver aqui no outro... no outro terminal ó... 2,2 ohmos então... a resistência do secundário é muito menor lembra que lá na aula eu... da indução dos indutores eu falei que o primário do transformador geralmente tem muito mais espiras que o secundário isso quando é um transformador que vai baixar a sua tensão ou seja... aqui tá pegando 220... tá baixando pra 12 volts ou 2 vezes 12 volts que é 24 volts... certo? então... eu tenho aqui 220... vai sair 24... certo? esses 220 tem que ter muito mais espiras se tem muito mais espiras o fio é muito mais comprido o fio que está aqui enrolado é muito mais comprido se é muito mais comprido ele tem uma resistência muito maior e olha só... de 140... para 2... para 2... quanto foi aqui que nós... eu já esqueci... de 140... para 2,2 ohmos... 2,1... é uma grande diferença... certo? então... o que que você vai fazer? para identificar... caso você tenha lá o seu transformador não identifique... a resistência que é bem maior é o primário... ah... mas aqui tem 3 fios... pode ser que aqui tenha 3 fios... ou seja... ele seja... 110... 220... o que que você vai fazer? a mesma coisa que isso aqui... vamos imaginar que isso aqui é o primário... tá? e tenha 3 fios... o que que vai acontecer lá? o normal é que tenha um tape... né? tenha um... 3 cores diferentes... geralmente lá vão ter 3 cores diferentes... é... eu não sei quais são as cores... as cores vão mudar... mas geralmente não vão ser... aqui você vê que são dois azuis e um preto... porque aqui é um tape... e dois terminais... mas lá não vai ser assim... vai ser um 0... um 110... e um 220... vamos dizer assim... né? então... para você descobrir... você vai... vai identificar assim... da seguinte maneira... o que tiver maior resistência... os 3 fios... vamos dizer aqui... ó... vamos contar como se fosse esse K... como se esse secundário fosse o seu primário... daqui para cá... vamos multiplicar isso aqui por... 100... para a gente poder... ter uma ideia... aqui deu 210 ohms... vamos dizer assim... vamos dizer que deu 210 ohms... e daqui para cá... deu... vamos dizer que deu... 120 ohms... ora... o 210... o fio que está dando 210... é para você ligar em 220... e o fio que está dando 110 ohms... é para ligar em 110... percebem? então... a maior resistência... na tensão maior... a menor resistência... na tensão menor... grava essa máxima... que você vai bem... a resistência mais alta... é para a tensão maior... a resistência mais baixa... é para a tensão menor... tá? e no transformador... para você identificar... quem é o primário... que é o secundário... ou seja... aonde é a entrada... e aonde é a saída... é a mesma regra... se aqui... esses dois fios aqui... eu tenho... 140 ohms... aqui é a minha entrada... é o meu primário... é onde eu vou ligar os 220 volts... tá? e aqui... como eu tenho 2 ohms... 2 vírgula alguma coisa... que me deu aqui... é o meu secundário... é a minha saída... ok? isso não tem a ver com a nossa fonte... mas é só para esclarecer... para que vocês fiquem sabendo como... identificar... porque às vezes... aqui o... aqui está escrito 220... aqui está... está fácil... mas eu sei que vocês... já tem um transformador na mão... e não tem nada escrito... né? e vocês querem... usar o... o que vocês têm aí... tudo bem... lembra que eu falei aqui... que eu vou usar só esses dois... então eu vou fazer o seguinte... não corta... curto, tá? eu vou fazer aqui um... um corte... porque que eu vou fazer um corte aqui... mas ensino... no futuro eu posso querer usar... esse transformador em outra coisa... eu não posso... então a gente não... não corta muito lá embaixo... porque no futuro... se eu precisar... é só eu pegar aqui... e fazer uma pequena emenda... vou só puxar isso aqui para fora... um pouquinho... depois eu coloco aqui... um termo retrátil... tá? e aí a gente vai ligar... esses dois fios... ali... na nossa placa... já volto... voltei... já faz... já fez aqui... a... a conexão... do meu AC... né... vejam aqui... que ele está... ligado lá... onde é um positivo... e um negativo do diodo... é um positivo... e um negativo do diodo... fiz a solda cá atrás... né... e já está feita... agora... o positivo e negativo... já estão na placa... é... eu preciso ligar ainda... nessa placa... duas coisas... o meu potenciômetro... e a saída aqui... para alimentar o borne... da... da... da saída da minha fonte... ou seja... aqui o negativo... e o positivo... da saída... e os dois fios... que aqui eu vou juntar... duas... duas... dois terminais... e vai sair daqui... dois fios... um fio... para a massa... como está cá... está vendo... terra... e outro fio... em direção ao pino 1... com uma junção aqui... para a gente poder fazer... o ajuste... da nossa tensão... ok? vamos então... a... a essa... etapa... bom... lá... a placa já está com o fio... colocado... agora vamos fazer o seguinte... eu preciso seguir... nessa direção aqui... que é colocar... a minha rede... que que eu vou fazer aqui... aqui... eu tenho que botar... um... uma abraçadeira... tá vendo... que eu fiz um furo... mais ou menos... ovalado... para ele entrar aqui... mais ou menos justo... mas eu tenho que meter... uma abraçadeira aqui... para que quando se puxa... aqui o fio... ó... ó... tá vendo... uma abraçadeirazinha... por dentro... para que o fio... não puxe... aqui por dentro... né... então... eu vou meter aqui... uma abraçadeira... para... poder... travar... esse fio... aí... é só... para chegar aqui... mete uma abraçadeira aqui... mais ou menos... aqui... mais ou menos... aqui assim... estica bem ela... para lá... não correr... pronto... ela agora aqui... já não sai... tá vendo... ó... já não sai... a gente pode cortar o excesso aqui... para não atrapalhar... que aí... eu já tenho como colocar isso aqui... por dentro... e não vai me atrapalhar... o circuito... como é que eu vou ligar aqui... eu vou ligar... da seguinte maneira... daqui sai um... direto para a chave... e da chave vem um terminal... do transformador para cá... e outro direto para o fusível... e do fusível... é... do outro lado do fusível... a outra parte do transformador... vamos fazer essa ligação então... para que fique aqui... nessa parte da caixa... tudo... tudo pronto... ok? bom gente... ah... terminada aqui a montagem... não coloquei os parafusos ainda... porque ainda estamos... aqui no... no meio da nossa... na nossa interpretação... aqui... no meio da nossa... na nossa montagem... ah... dois problemas que eu tive... primeiro... ah... esse potenciômetro aqui... que eu comprei... tinha uma das bandas... não estava funcionando... mas aí... eu inverti aqui... nas ponteiras... passou a funcionar... e... o LM... é... 317... também... que eu comprei... também não estava funcionando... é... porque que eu estou falando isso... é... as vezes você compra a peça... ela vem com defeito... tá... e... e aí você... não desanima... quando você monta lá... um... um circuito qualquer... e não funciona... não desanima não... porque pode ter algum componente... que não está funcionando... pode ser que... é... você tenha montado... alguma coisa errada... e não está funcionando... por causa disso... então... ah... o que que vocês... tem que ter... paciência... eletrônica... você tem que ter paciência... não funcionou... para... vê o que está feito... rever o que... o que você fez... rever as... as ligações... né... e aí... liga o equipamento... mede... ver onde está faltando tensão... onde não está faltando... faça os procedimentos... como a gente falou na aula passada... naquela sequência... né... vem lá... tá... por exemplo... aqui... o LM não estava regulando... eu tinha aqui 35 volts... e tinha 35 volts... na saída dele... simplesmente... ele não regulava... né... ah... troquei o LM... né... eu vi... vi os resistores... vi... o... o... o meu potenciômetro... foi até... aí que eu descobri... que um dos lados... do meu potenciômetro... não funcionava... por acaso... é o lado que... que eu ia juntar aqui... entendeu... ele está... ele está funcionando... para o lado certo... ou seja... no sentido horário aumenta... no anti-horário diminui... se tivesse com defeito... a outro extremo... ele ia ter que ficar ao contrário... né... mas... por sorte... ele estava com defeito... no lado... que não me faz muita... diferença... então eu não fechei curto... porque... aqui no... no pino... né... do central para o outro lado... porque o outro lado está aberto... tá... lá no esquema aqui... ó... ele tem um lado... com o curto fechado... né... e o outro... é... para a massa... né... só que esse lado aqui dele... essa... deixa eu botar aqui... a ponteira... esse lado aqui... esse terminal dele aqui... está aberto... ou seja... ele tem 5K daqui para cá... quando você... exterça ele tudo para um lado... né... mas não tem 5K daqui para cá... entendeu... mas como... esse lado aqui... é o lado certo... de usar... ele ficou funcionando... direitinho... se fosse o outro lado... ele ia acabar funcionando... invertido... eu ia ter que colocar... invertido... o dos mais... foi o menor... ou então trocá-lo... né... e o LM que eu trouxe... não estava funcionando... por sorte... eu tinha mais um aqui... é... vi que... ele não estava funcionando... e funcionou direitinho... como é que está a fonte agora... está vendo... eu liguei aqui... o voltímetro... como eu falei para vocês... eu não vou usar um LED... se você for usar um LED... é só colocar o LED... entre o positivo e o negativo... da fonte... nesse caso aqui... de um LED vermelho... com 35 volts... eu testei aqui... esse LED de 20 miliamperes... tem que ter pelo menos... um resistor de 3K3... tá... pode ser um pouquinho menor... do que 3K3... 2K7... só que ele fica com um brilho... muito intenso... então pode ser que com... com o tempo... o LED venha a queimar... porque... quando você bota o 2K7 aqui... eu medi a... a corrente... e ele ficou com 23 miliamperes... quase 24 miliamperes... e o LED é para 20 miliamperes... então ele está funcionando... em uma corrente maior do que... a... a... ele deveria... é... botei o 3K3... e agora ele está funcionando... com 18 miliamperes... ou seja... dentro daquilo que ele tem que funcionar... é... mas como eu não vou usar o LED... por isso que eu não coloquei o LED cá... eu vou lá usar o painel... né... e ficou assim... não vou virar muito... porque o meu transformador... está sem parafuso ali... tá... eu ainda não tenho... mas olha como ficou... você liga... ele já... está vendo... aqui está com o mínimo... 0,7V... você vem subindo aqui... ó... você consegue colocar uma tensão... a 12,5V... 13V... 15V... e vai até... aos 35V... aqui no... 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 no eletrolítico... está dando quase 37V... está dando 36... e 7... 36 e 8... né... então... ficou giro... ficou legal... tá vendo... 12V... 12V... pegar aqui uma lâmpada... para... pegar aqui uma lâmpadazinha... né... eu liguei aqui uma lâmpada... agora há pouco... não percebi muito aquecimento... mas é aquilo que eu falei... não vou fazer isso aqui... porque isso demora... eu vou fechar a tampa... vou deixar um termômetro lá dentro... ou aqui perto do... do meu... do meu... do meu... chip... 41... e vou ver se isso... se esse radiador aqui funciona... se ele... aquece muito... não aquece... tal... uma fonte de 1A... 1,5A... eu acho que não vai ter problema... mas se tiver... é só fazer os furinhos... ou então aumentar esse radiador aqui... entendeu... o... o transformador... eu já testei bastante aqui... já liguei... já... vi várias coisas... ele não aquece nada... ou seja... eu acho que não vai ser necessário... fazer a... a... pegar uma lâmpada aqui... fazer um... uma... uma... uma furação... pra... pra... pra ventilação... alguma coisa... deixa eu pôr aqui um... um calcinho... só pra que vocês possam ver... isso... assim... já dá pra ver melhor... eu consigo ver... mas... aqui onde está o celular... eu gravo aqui com o celular... deixa eu pegar aqui uma ponteira... por isso que eu quis botar... os... os plugues de bananas... por causa disso... eu chego aqui com a ponteira... encaixo aqui... como eu já tenho as ponteiras... elas já existem cá... e aí liga aqui... ó... e aí ó... ficou direitinho... ficou... bacana... você vê que eu desligo aqui... o capacitor ainda continua descarregando... leva um tempo pra descarregar... ficou bacana... eu gostei do... do resultado... né... não... não... não notei nenhum... nenhum... tá tudo frio aqui... tudo... bem... bem tranquilão... não notei nenhum... nenhum... liguei... umas lâmpadas aqui de... de... 10 watts... 15 watts... 20 watts... eu tenho uma fonte... uma lâmpada aqui muito maior... mas essa lâmpada aqui eu não vou ligar... porque... o meu transformador de 1,5 am... essa lâmpada aqui consome quase 5 amperes... só ela... então... não é... essa fonte não é adequada pra ligar cargas maiores... né... mas cargas menores... ela... ela se deu bem... deu tudo certo... então... eu acho que tá... tá satisfatório... pra uma fonte de bancada... pra você ter assim... de início... quando você não tem nada... isso aqui tá legal... o circuito é simples... é... é baratinho de montar... é... fica difícil ser mais barato que isso... pode ser melhor... olha gente... pode ser muito melhor... aqui tem muitas modificações... tá... eu poria aqui um diodo... na saída aqui... se você for trabalhar com motorezinhos... entendeu... pra que... na hora que você desligue ela... ou qualquer coisa... a... a... retorno de corrente... não... não... não te afete lá o tip... né... não venha... a... 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 um... poderia... a corrente... como eu tenho na outra fonte... a fonte que eu tenho ali de bancada... mas que eu comprei... que você... tem... como controlar a corrente... e controlar a tensão... existem coisas que podem ser melhoradas... sim... existem... mas... são coisas que a gente vai fazendo com... com o decorrer do tempo... ok? bom... espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família... sim... em paz e saúde... e... até a próxima... vamos ainda... falar alguma coisa de fonte... mas antes de falar de fonte... vamos falar sobre osciladores... porque... as próximas fontes que nós vamos... comentar... são fontes chaveadas... então nós temos também que dar alguma coisa de osciladores... antes de eu entrar... com o assunto de fontes chaveadas... tá ok? há muita coisa ainda pela frente... há ainda um... um bom... percurso a... a se... a se caminhar... mas devagar... passo a passo... vamos subindo os degraus... e vamos chegar lá em cima... ok? até lá... até a próxima... até a próxima...